E rapaz, tá tendo treta aqui no nosso território O Cabarassauro acabou de eliminar o Tiranossauro Rex e tá todo mundo atacando ele E rapaz, eliminou outro agora Eita nossa, tá uma batalha frenética aqui E tá chegando mais Tiranossauro Rex ainda Eu estou aqui com o Bethemia Alpha Raptor E olha, tão mordendo ali e derrubaram Beleza Parabéns aí, Tiranossauro Rex Black Bom trabalho Muito bom Nice work, Tim A gente quis fazer umas parcerias com os Tiranossauro Rex E também os Giganotossauros que estão chegando agora Pra gente poder conseguir alimento, né? A gente tá precisando aqui Agora eu tô morrendo de fome Vamos dar amizade com o Tiranossauro Vamos comer aqui bem de boa Aí, ele sentou do meu lado, beleza E tão comendo ali Pelo menos agora tem muita carcaça pra gente É uma coisa perfeita Tem aqui um Avaceratops Olha só Tem parceria até com o herbívoro Opa Um dos Tiranossauro Rex acabou de gritar ali Eita Opa, e aí, bro? Beleza Vamos pular aqui, ó Ó Que isso? Tá tudo mordido aqui, ó Que isso? Isso tem mordida Aquele Tiranossauro Rex Que isso? Ameaça outro, rapá Ó o Giga, ó o Giga Ai Nossa, quase que ele mordeu Ih, tem um Tiranossauro Rex renegado aqui, ó Nossa, o Giga quase pegou, velho What the fuck? Ai, ai, ai Ó, tá lutando ali, ó Ó, tá lutando ali Aquele Tiranossauro Rex Que isso? O cara O cara tentou eliminar a gente Nossa, pegou o cara aqui, velho Que isso? O Giga acabou de eliminar um Uta Socorro, eliminem Eliminem esse Giga logo O cara tá tentando O cara aqui tá mordendo Eu vou pular pro outro Não Não Ai, ai, ai Ai, ele tá tentando Corre Corre Acabei dando a volta aqui Eu acho que ele não tá me seguindo mais Muito bom Ih, nossa Eu tive que gastar toda a minha estamina Fiquei cansadaço aqui Vamos indo bem na manha Será que ele tá por aqui ainda? Ó, tem um Uta caído ali Que eu tô vendo Tá, tem um Tiranossauro Rex ali Será que ele tá tentando morder? Deu um grito, velho Tô com medo, na moral Eu tô vendo ele daqui Ele tá ali junto com o Tiranossauro Rex O outro Tá, eu não sei se é uma boa Vai dar amizade aqui, ó Nossa, vamos sair Caraca, velho Pra que isso? Pra que toda essa agressividade? Vamos deitar E descansar Beleza Vou ficar aqui descansando Aí depois eu vou correndo Tudo isso Ó o Tiranossauro ali, ó Tava verificando se eu tava ainda aqui em volta Ó o giga aqui em cima Ih, rapaz Ameaça ele Olá, Marilene Não, 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 não Ah, não, não, não De novo não Não, não, não De novo não Não, piedade Piedade? Brinks Brinks? Amigo? Amigo, amigo, amigo Amigo Ele tá mordendo, velho Pra que? Ai, ai, ai Ai, deixa eu soltar aqui Ah, soltar de novo Aí, beleza Consegui Tranquilo Ó o giga Ai, cara Difícil, velho Pra que tudo isso? Eu estou no limite, Brasil Vou ficar aqui Bem de boa Tem uns Utaaptors ali O outro tá dançando ali em cima Pelo menos eles saíram agora Beleza Vou deitar Vou ficar bem na mãe aqui Bem tranquilo Na minha Vou mandar amizade Tá muito doido esse lugar Na verdade, eu acho que eu vou sair daqui Os outros Uta's ali do outro lado Ó Ó o Rex chegando aqui Ai, ai Ai, ai De novo não Por favor Chega 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 dessa loucura Eu já tenho carne e comida pra todo lado, velho Ó, isso Os caras tão vindo na minha direção aqui, ó Eu fora, hein Eu fora Sai daqui Não confio em ninguém mais Chega Cansei Cansei dessa brincadeira Vambora Ao infinito E além Vou dar amizade Vou dar mais uma mordida aqui Aí O outro Que isso, Michael Jackson Tá, vamos lá Bora Vamos sair daqui Vamos migrar Bora pra outro local Aqui tá cheio de carnívoros E não é Não é legal ficar junto com esses carnívoros aí Porque vocês já viram Que o Ginga tava tentando caçar a gente Os outros tiraram o Saros Rex Também tava tentando caçar a gente Aí ficaram de boa E do nada começam a caçar Não entendo mais nada E aí E aí, Utinha Olha a Uta Eu recomendo você não ir pra lá Fica aqui, cara Recomendo até me seguir, de repente Você é maluco? Estão viajando? Então tá Feito aí Valeu Vai pra sua conta e risco lá Mas eu não recomendo Mas tá em dúvida agora Ficou lá parado Então Tô tirando o Saros Rex Gritando a toda Mas beleza Vou fazer o seguinte Eu vou ficar por aqui Aí caso passar aqui Algum dinossauro pequeno A gente tenta caçar pra sobreviver Não tem problema Ó, tô vendo um Estego lá no fundão Mas Estego é impossível A gente conseguir pegá-lo Então Vamos focar os pequenos mesmo Tá vindo um pequeno aqui Mas pode ser que seja outro Uta Aí eu não vou caçar Não quero caçar os Membros da minha própria espécie Olha o Saros Rex E mandou amizade Tá bom Ah, eu acho que não é o Uta não Olha só É um T-Rex filhote Comida Olha, é o seguinte Não tem nenhuma carcaça aqui em volta Eu não vou voltar lá pra que eles tiram o Saros Rex Então eu vou precisar caçar você Pequeno tiranossaurinho Me desculpe Mas você já era Aí, mordi Ah, ele mordeu Ele percebeu, velho Ah, já era Já era Toma Volta aqui Você é minha comida Aí, ó Já era Excelente caçada E olha só Já tô com fome Muito bom A gente já pode saciar aqui agora E que isso O cara me mordeu Tipo, eu fui de frente Mas eu não achei que ele ia me morder Eu achei que ele ia deixar eu passar reto Mas não Me deu uma mordida Mas conseguimos caçá-lo aqui Muito bom Agora a carcaça é minha E aquele carnotauro lá Que tava aqui perto Também conseguiu caçar alguma coisa Eu acho que é o Ava Ceratops E tá vindo um giganotossauro Ou um tiranossauro rex lá no fundão Espero que ninguém me veja com essa carcaça aqui Com certeza vão me ver, né Eu tô na praia aqui no meio do nada É claro O giga ou o tiranossauro rex Acabou de expulsar ali o carnotauro Ah não, é um giga É um giga E acabou de expulsar o carnotauro coitado da carcaça E saiu Que isso, o cara só tirou o maluco da carcaça E foi embora Deu duas mordidas na carcaça Ah não, ele tá vindo pra cá Ah, não creio Não creio Vou defender aqui Se ele vir pra cima Eu vou dar umas mordidas nele Eu sei que provavelmente Eu posso falecer no processo Mas temos que honrar aqui A nossa caçada Sinto o cheiro de medo Tá passando, por favor Só passe de boas aqui Please Olha, não tô nem olhando pra gente Então possivelmente ele deixa Ó, acho que ele vai deixar mesmo Qual é que é, giga? Ó, parou Ah não Não vou ameaçar nem nada Eu vou ficar quietinho Só observando Tá Passou Caraca, olha a neblina que chegou aqui Sinistra Que que foi? Que que tu tá olhando aí, giga? Se quiser, vem, ó Mordido aqui Que que tu quer, cara? Para de ficar olhando Olá, Marilene Ô, 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 ô Que isso, cara? Ha Que isso, velho Ó Ha Ó, que eu vou te dar uma mordida Sai da minha carcaça Aí, ó Beleza Ó Defendi com honra ela Aham Sei Aham Os treininhas que mandam Pra esse giganoto E ó os outros lá Será que eles vão chegar aqui? Não sei Mas só deu, olha Aí, vamos deitar de novo Perfeito O perigo já passou Ah, mas tá chegando aqui Os utarraptores O que vocês querem, Uta? Voltem lá Pras docas De vocês forem expulsos Por acaso? Hã Que isso? Ó Tão mordendo o giga lá, ó Vou dar amizade, então Vamos ver Tá, amizade, amigo Qual é que é? O que que foi aí? Aceitei, ó Tá Vocês vão vir ou eu vou ficar aí parado, observando? Não tô entendendo nada, véi E os caras eliminaram lá o giga, coitado Passou aqui e faleceu já E lá no fundo eu tô vendo dois cabaraçauros Vão passar aqui também, com certeza Pelo visto eu não posso ter nenhum minuto de sossego Aquele giga e aquele Uta estão em posição de bote Olhando pra mim direto Inclusive O Uta já me ameaçou de lá Ai, não é possível Acho que eu vou embora Na real, vou ter que sair daqui daqui a pouco mesmo Eu sei que eu tenho a carcaça Mas eu vou ter que tomar água Tá, tudo bem Eu não preciso agora Realmente, de fato Não preciso Mas Acho que eu vou ter que sair daqui mesmo Eu não vou abandonar a carcaça Até porque Ela é minha Não dá pra abandonar assim Facilmente E olha o giga gritando lá Aqui pra ti, ó Ameaço mesmo Tô ameaçou, ameaço Tô nem aí Pode não ter ameaçado agora, na verdade Mas antes também ameaçou Bele Vamos fazer o seguinte então Vamos comer aqui Olha quem tá vindo, véi Não acredito Não, parou Toda aquela galera Eu falei que eles não eram confiáveis Então vocês não tem medo de mim? Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou lá tomar água No laguinho que tem aqui Vou sair daqui Aí depois eu volto pra carcaça Do Rex Filhote Que eu cacei E aí fica tudo tranquilo Se ela tiver ali ainda Mas eu já vou indo até chegar lá Eu já vou tá com sede, né Pelo menos na metade Porque é longinho Mais ou menos Mas vamos indo, né Bom pessoal Ele vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Dê seu like Comentário Se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço para vocês Vou ficar aqui mesmo Na vida noma De solitária Eu vou lá tomar água E depois voltar pra carcaça do Rex Que nem eu falei E a gente vai ficando por aqui, né Eu acho que a gente não vai mais ter Tanto perigo assim A menos que quando a gente voltasse Os Rex e os Gigas Ainda estivessem por ali Na nossa carcaça Mas eu acho que não Eles tem aquela carcaça gigantesca Ali do Giga Que eles caçaram E mais outras também Mas é isso então Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Até os próximos episódios Fui Tchau 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 Se inscreva no canal.